Como se sente? Como se sente? Segura? Sim. Segura? Amém. Não estava aguentando? Não. E agora se sente bem? Bem. Se foi o dolor. Se foi o dolor? Sim. Aplausos para Jesus. Os milagros sucedem de essa maneira na Iglesia Universal. Quando você acredita e confia que Deus pode fazer possível o impossível. O maior problema que nós tínhamos como família era a minha droga adicção. Eu fumava marihuana junto com pedra e havia dias que eu me gastava até a mitad de meu cheque. Eu chegava a casa e ela encontrava triste, chorando. Sr. Erlinda, como era a vida de sua família, com seu esposo, obviamente sumergido nos vicios. Como sofreu você? Pois, mire, na verdade estávamos juntos, mas como se não estivéssemos juntos porque ele... Se ia trabalhar lunes, mas ele às vezes não voltava até o sábado na noite. O dia dos viernes quando ele pagavam, ele não chegava a casa, se gastava tudo, nos faltava muitas coisas. Incluso, um dos dias foi onde meu filho mais grande, a polícia o teve que levar a casa porque o agarraram roubando. E porque havia escasez na casa, não tínhamos muito que comer. Ele se ia à escola, às vezes sem comer, e ele tinha... Ele chegava e entrava a as cenas para roubar, às vezes para comer. Como você assume essa realidade na sua casa, Sr. Erlinda, de faltar as coisas? De faltar as coisas, de faltar o mais necessário que era a comida, por exemplo? Eu lhe reprochava muito a ele, lhe reprochava. Nomás lhe reclamava que tinha que ser responsável, que pensava em os filhos. Se não o fazia por ele que o fazia por os filhos, que tratava de mudar. Como vocês decidem chegar à Iglesia Universal? Quem dos dois ou como chegam a conhecerla? Pois já sabíamos da Iglesia, já havíamos participado e tudo isso. Mas foi uma vez que eu tive uma sobredose. E já estava na orilla da morte. E eu me recordei dos momentos que passaram aqui na Iglesia. E eu pedi a Deus, eu pedi a Deus uma oportunidade que me ajudasse, né? Pois foi o seguinte dia, eu estava voltando a sentir esses sintomas, né? E eu disse, não, eu não vou esperar mais, não vou esperar mais. E eu me lancé, me fui à Iglesia. Incluso eu tinha um pouco de dinheiro e eu já havia pensado, não, eu vou buscar, vou comprar mais drogas, né? Para relaxar e sentir mais. Mas eu disse, não, não, melhor isso que tenho um pouco, eu vou aprender na Iglesia. Não foi por magia, não? Sino foi algo inexplicável. E Deus me deu essa força para dizer, não, já basta. E o seguinte dia, domingo, eu venimos à Iglesia. E tudo começou a mudar. Não foi de noite para a manhã, mas foi algo drástico que se sentiu. Diz o Sr. Luís que não foi de noite para a manhã que ele viu esse cambio, Sr. Arlinda. Mas como você, como esposa e também como mãe de seus filhos, começou a notar esse cambio depois de chegar à Iglesia Universal? Tardou como um mês, quando eu realmente vi o cambio. Eu vi que ele já não se desesperava tanto, já não se sentia nervioso, enojado. Hoje em dia, sua família foi transformada, mas também você, Sr. Luís, esses vícios completamente liberados. Sim, completamente, totalmente, sem nada de vícios. Sr. Arlinda, por último, como está você e sua família? Como vê essa transformação que ela teve? Oh, é uma grande transformação. Eu digo, agora não nos falta nada, agora todo o cheque que ela agarra, vai e compra os meninos os que ocupam, sapatos, roupa, comida, os leva a passear, joga com eles, dedica tempo a todos, é um grande cambio. Esse é o poder das sete orações que ensina a Palavra de Deus. Pois não há problema que Deus não possa solucionar. É por isso que todos os dias sucedem historias maravilhosas. Eu estava muito enferma de migrañas e de muitas doenças. Então, eu comecei a perseverar quase todos os dias porque me começou a gostar, como comecei a sentir a paz. E quando nem me acordou, a migrañas já se havia ido. Cuétenos, você, como vivia a fé que você aprendeu aqui na Iglesia Universal e isso, como funcionou a você para sua vida? Foi algo muito lindo, algo muito precioso, mas às vezes não sabe não valorar as lindas coisas que chegam. E de repente, comecei a ver as coisas com malos olhos. Ou seja, saiu do templo você? Sim. O que aconteceu durante a época em que você decidiu irse da Iglesia Universal? Algo horrible. Mordei o piso, algo espantoso. Me roubaron minha identidade. Me metieron em uma deuda de 400 mil dólares. E isso, eu não sei de ver. Quando eu me di conta que o banco começou a mandar cartas, está perdendo sua casa. Eu nunca tinha comprado casa. E disse, eu não tenho casa. Por que você vai cobrar essa casa? E Deus me chamava. E Deus me chamava e eu não queria ouvir. Quando de repente ele falou, eu vou voltar. Regresar. Regresar. Não lhe dava importância à deuda do todo. Quando me di conta, eu já estava de regresso. Então, Deus me começou a ajudar do problema que tinha. Eu estou na Iglesia. Porque já tinha ratito na Iglesia. Eu quero o Espírito Santo. Então, eu falei com Deus. Eu quero. Eu comecei a perseverar. Eu quero o Espírito Santo. E estava perseverando duro. Quando um dia Deus me falou. E as duas semanas me deu o Espírito Santo. Como se sente hoje em dia, Sr. Ufrostina, de receber o Espírito Santo? De voltar novamente a casa de Deus aqui na Iglesia Universal? Não há explicação. É algo tão lindo e tão valioso. Quem que não o conheça, que o pida. Porque não há nada mais valioso que o Espírito Santo neste mundo. Por último, eu quero perguntar. Quando você vem a ouvir os serviços ministrados pelo Epispo Clomir Santos aqui na Iglesia Universal os domingos. Como se vai para sua casa depois dessa ensinância através da oração? Com uma paz tão grande que não me esqueço. Que agarro meu telefone e sigo vendo os serviços da Iglesia Universal. Contamos com dois estacionamentos totalmente gratis. Se você vem sobre a Avenida Broadway, mas com a Calle 7ª, ou você encontra um de eles. Com um de eles, onde você encontra um estabelecimento de Carrs Jr. E se você vem sobre toda a Avenida Broadway, encontrará um mais, para que não pague nada. Não perca mais seu tempo e pare de sufrir na Iglesia Universal. Asista este domingo a Concentração de Fe e Milagros ministrada por o Obispo Clomir Santos, e encontre o alivio em sua vida. Em 703 Sur Broadway, em Los Ángeles. Pare de sufrir na Iglesia Universal. E aí E aí E aí E aí